Em Presidente Prudente, o ano começa com uma nova lei que obriga os postos de combustíveis a terem uma placa indicando para o consumidor se é mais vantajoso abastecer com etanol ou gasolina. A lei publicada na última semana de 2017 pegou os donos de postos de sua empresa. Na placa, o percentual de 70% indica ao consumidor que é vantajoso abastecer com etanol. Esse tipo de aviso se tornou obrigatório em Prudente com a aprovação de uma lei municipal que já está em vigor. A publicação da lei na última semana de 2017 pegou os empresários de surpresa tanto que o pessoal teve que colocar os informativos às pressas para não correr o risco de tomar multa. Em alguns postos, as placas foram improvisadas. O percentual indicado é de uma conta bem simples. Basta dividir o preço do etanol, que em Prudente está na casa dos R$ 2,80, pelo da gasolina, que passa dos R$ 4,00 o litro. A intenção da lei é facilitar a escolha do consumidor. Eu acredito que sim, apesar que as duas, tanto a gasolina como o álcool, os dois estão caros, mas eu acredito que sim. Vai dar uma ajudinha sim. Ajuda, ajuda. Aí na hora ele opta, né? Se o carro dele é álcool e gasolina, aí na hora ele opta, né? Porque ele quer, né? Eu sou vendedor. Não percebe centavos, mas no final do mês é R$ 200,00, R$ 300,00 de diferença aí no combustível, né? Mas tudo que vem para ajudar o consumidor, eu acho que é muito válido para a gente. Olha só, gente, a fiscalização do cumprimento ou não é de responsabilidade da Prefeitura. A multa é de cerca de R$ 178,00. Em caso de reincidência, o valor dobra.